Luana Piovani, de 47 anos, voltou a alfinetar Neymar em meio à polêmica sobre a PEC das praias e cobrou um posicionamento de Pedro Scubi. Em um vídeo publicado em seu Instagram neste sábado, um, a atriz questionou a opinião do surfista com quem foi casada, sobre a privatização das praias e se ele se posicionaria contra o jogador de futebol, de quem é amigo. Quero saber o que o Pedro acha disso porque ele é amigo do Ignóbio, mas vive de praia. Ele é a favor ou contra a privatização das praias? Vocês não estão curiosos para saber? Eu tô, provocou Piovani. Ela também agradeceu ao seu público pelo apoio e criticou os fãs de Neymar. Vim agradecer pelo carinho e pela preocupação que vocês tiveram comigo. Recebi milhões de mensagens. O Ignóbio é seguido por praticamente metade do planeta Terra, 221 milhões de seguidores? Agora, que pena que nossos adolescentes estão tão sem discernimento. Será que é o sonho do menino pobre ficar trilionário? Será que são nossas escolas que não repetem mais os alunos e eles saem meio analfabetos? É bastante preocupante. A atriz afirmou que não se sentiu afetada pelos ataques online. Vim dizer que está tudo sob controle. As coisas que acontecem nas redes sociais não interferem na minha vida. Eu tenho uma vida muito comum. Trabalho com teatro e as pessoas que vão me assistir ao vivo não tem nada a ver com a fanbase dele. Pena que todo mundo que é contra a privatização das praias foi atacado por essa fanbase vitolada e provavelmente invejosa desse ídolo, disse Piovani. Em meio à polêmica, Neymar mencionou os filhos e o ex-marido de Piovani, com quem ela enfrenta um conflito público sobre a criação das crianças. O jogador afirmou que ela não poderia criticá-lo como pai, dizendo que sempre tratou bem os filhos dela e entendendo o motivo de Dom, bem e Liz preferirem a companhia de Scúbia da mãe.